O amor fica muito bem Aí você tá correndo Não vêm então na competição Tous nomes dos desilusão Num ecosystem de silêncio Que há seu coração Na vida que segue Ele nos vai encontrar Nas mãos do meu amor De um coração que se bate Nas mãos do meu amor 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 Nas mãos do meu amor